Oi, quase ali Vai me terror, não vou chegar aqui gritando Não tem como, né? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu pedi, né, eu solicitei semana passada que vocês mandassem histórias, né? Que aconteceu com vocês, sobrenatural, e nós iremos escolher as melhores, né? E nós escolhemos as melhores E aí gente, tudo bem? Tô falando bastante aqui porque o diabo tá lidando agora Olá pessoas, tudo bem com vocês? Semana passada eu pedi pra que vocês mandassem histórias pra contribuir com o quadro Aconteceu Comigo Vibe de... Terror Não é terror, é sobrenatural Gente, esse vídeo vai ser muito babado, né? Tamos uma visualização diferente, estamos usando o sofá pela primeira vez É, primeira vez que a gente tava... Isso, foi caríssimo Foi caríssimo, pensando nisso Foi Vamos ao vídeo, né? Começando pelos membros Ah, o mais mentiroso E paga pra mentir J. Abrício, né? Uma história sobrenatural que é contada com tranquilidade na minha família Ui, começou a aparecer num livro do Jack New World É, de J. Carrola Na minha família é que minha avó tinha uma tia que adorava costurar Ela ainda morava em Portugal E aí ela tinha juntado dinheiro muito, muito tempo Para comprar uma máquina nova de costura Olha aí No dia que ela ia usar a máquina, ela teve um mau súbito e foi de arrasta Bicho, coitada A forma que ele falou, né? Bem atual, né? É Como era uma casa muito grande, ninguém mexeu no quarto de costura dela Mas depois de uma semana de morta, dava 10 da noite e a porta desse quarto fechava Alguém passou a ouvir alguém costurando na máquina Abriram a porta e não tinha pano nenhum Mas a máquina estava funcionando sozinha E era no tempo do pedal, da manivela Só que em vez de chamar um exorcista Ela tinha que rodar pra funcionar, né? É Não era elétrica pra dizer Ah, ligou porque tem um defeito Tinha que bater o pé, né? Botar o pezinho assim Só que em vez de chamar um exorcista, uma rezadeira, minha família meio Adams Resolveu tornar o ato de ir ouvir a máquina trabalhar sozinha Um ritual para manter viva a história da falecida Olha que interessante Achei que ele ia falar Não, minha família chamou um pastor Ou ela se assustou, pegou a máquina e jogou fora Não Simplesmente a família disse Bom, se, né? Como é o nome pra ela? Dona Zefinha Dona Zefinha morreu e comprou a máquina que foi tanto suor pra ela E ela quer costurar 10 da noite Deixa ela costurar Já pensou? Costurando um monte de pano Depois é só Quando tiver uma festa de fantasia Só pedir pra Dona Zefinha fazer E ela trabalha Ela trabalha sem campar É verdade Não cansa Agora é ouça A pessoa teve a vida aqui Já sofreu tanto Morre e continua costurando Aí é foda Esse espírito tá errado Porque eu mesmo Você acha mesmo Que quando a Muhammad tá aqui falando nos seus vídeos É aqui no seu cu Mas é porque sente saudade É porque como aqui diz Ela gostava muito de costurar Sabe? Tipo, depois de morrer Eu vou gostar muito de... De quê? De editar vídeo Eu nunca falei que eu gosto Eric Augusto II Olá, Diogo Gustavo, tudo bem? Oi, tudo bem Eric Augusto II Essa história aconteceu quando eu tinha 15 anos Estava chegando em casa da escola E quando eu estava passando pela porta de casa Olhei para a porta de entrada da casa conjugada Que na época era dos meus avós paternos A porta era de vidro e dava para ver a cozinha deles E lá estava meu avô lavando louça normalmente E atrás dele minha avó com uma camisola branca Olha aí Minha avó me olhou e fez um aceno com um sorriso no rosto Eu retribuí e entrei em casa normalmente Até me dar conta que minha avó tinha morrido Aproximadamente seis meses do ocorrido Fiquei abalado Fiquei abalado, mas hoje encaro normalmente Nunca mais a vi, porém sempre vejo alguns vultos e aparições Coisas normais, principalmente na minha profissão, né? Tem uma loja de artigos místicos e sobrenaturais Amo demais o canal e principalmente esse quadro Beijo Beijo, Eric Augusto II Ele trabalha já com essas coisas, né? É, tem mais facilidade Loja de antiguidades, a mística e sobrenatural Ele disse que tem umas pessoas que tem uma... Um olho de... Tandem Não? Não... Já está acostumado com o misticismo, né? É... Tem coisa que começa a surgir pra gente Tem coisa que começa a surgir pra gente Quando a gente ganha consciência da existência É... Né? Por exemplo, é muito comum você pegar gente da igreja Que vê demônio passando, correndo e tal E normalmente a gente não vê os demônios Mas quando você está na igreja Eu não vejo nada não E você está mais sensível Aí diz que tem uma... Aí você vê as labaredas Olá pessoas queridíssimas Diogo e Gustavo E aí Leildi? Sou Leildi de Aracaju Membro daqui de Aracaju Oi a menina, membro aracajuense Todos os anos faço arrumações de festa Eu pensei que ia lá fazer a marração Não... O negócio tá feio Eu já ia pedir pra fazer Uma pra mim, né? Tô precisando de várias Todos os anos faço as arrumações de festa dos meus sobrinhos Desde painel, mesa, prendas e etc Estava terminando o painel para viajar cedo no dia seguinte Passava de meia noite sentada e encostada na parede de um dos quartos Ouvir um rosnado baixo Olhar o redor e não tinha nada Como é que é um rosnado baixo? Baixa Isso é um demônio já Isso aí nem um cachorro não O cachorro não roda abaixo Olhar o redor e não tinha nada Continuei o trabalho Houve outro mais forte E já desconfiada Fui olhar a rua através da janela E não vi nenhum animal próximo Ah ela não tinha animal É pior ainda É Porque ela nunca teve Então continuei né? O trabalho lá Ela tinha que terminar Quando ouvi o próximo a orelha Parecia um animal já pronto para atacar E senti um bafo quente no meu pescoço Levantei as pressas e fui para a cama Me enrolei toda e não consegui dormir A ver Chega me arrepio Oi 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 É porque ela ouviu o bicho no ouvido e O bafo quente Esquisito né? É porque se ouviu tem que ter Caralho Ela botou entre parênteses Já tive várias experiências desse tipo E estou acostumada Por isso eu não gritei Ou coisas assim Mas assusta bastante Acreditem ela botou Ela ia dizer Eu estou acreditando em você É a primeira vez que eu acreditei em alguma coisa Acredite em alguém né? É porque ela é daqui né? É É O bafo quente é O calor de aracaju Mentira Mas E aí O bafomé Que bafomé mesmo? E aí gente Alguém tem uma ideia de que possa ser isso? Por que? É um demônio É porque não pode ser um lobisomem Porque se fosse um lobisomem Ia dar para ver É ela teria visto Ela ouviu no ouvido Porque quando você ouveu Quando você ouveu Não é para ver É Na verdade se fosse um lobisomem Ela também não teria contado a história Não Ela ia estar uma lobisoma Ela estava morta Não Ela ia virar um lobisomem Um lobisomem Um lobisomem Um lobisomem Um lobisomem Um lobisomem É mula sem cabeça Quando o lobisomem molha Uma mulher vira uma mula sem cabeça? Não Por que? Só quando molha a cabeça dela Arranca Aí ele vira Enfim Você espera para perceber porque Não tem mais mula sem cabeça? Porque o lobisomem com medo Não Porque tipo Não diz que a mula sem cabeça É quando uma mulher Tem um caso com um padre? E é? É O pai de tudo via É O pai de tudo via O pai de tudo via É Olá Diogo Gustavo Tudo bem com vocês? Tudo bem Bruninho Beijinho Bruno Amo esse nome Bruno Amo esse nome Bruno Eu sei Bom vou contar uma história macabra Que rolou comigo Foi aos meus 18 anos Na época eu morava em uma república No centro de São Paulo E ela ficava na cobertura de um edifício Certa noite estava sem sono E era um dia normal Como qualquer outro né Estávamos no quarto Onde tinha uma janela Que dava aos telhados E essa janela refletia um espelho Que tinha na frente Já imaginou aí? Tá Imaginei Uma janela aqui E um espelho do outro lado É Era de madruguedes E do nada Eu sentia uma sensação estranha de ser observado Quando olhei rapidamente no espelho Viram uma imagem preta Nos observando E quando reparou que vi Se jogou para o lado Para se esconder Fiquei desesperado E contei aos meus colegas Eles sem acreditar Começaram a zombar de mim Falando que a criatura Queria falar comigo E falaram em alto e bom som Que ele podia entrar para falar comigo Naquela noite né Era entre três da manhã Acordei todos com gritos de desespero E o responsável da república Que era espírita Veio me acordar E entender o que estava rolando Quando reparamos Tinha uma marca de mão roxa No meu braço Ele deu um esporro Falando sobre convidar espíritos Para dentro de casa E no dia seguinte foi embora E nunca mais voltei naquele lugar Porque convidou para entrar E então ele Ele ia entrar O bicho já queria ele né Era Porque estava olhando Mas é porque eu já vi a foto dele Ele é bonito viu Ah então Então Era um homem menino Era um homem gostoso Se eu fosse um espeto Eu ia lá também Cadê? Quem é esse aí? Isso foi muito esquisito a história dele Como é que ele Ficou bem depois disso? Eu acho que eu ficaria meio traumatizado Eu não ficaria bem não Eu não ficaria bem não Eu ficaria bem não Ficaria totalmente Acho que eu ficaria traumatizado né É É Não que você deve estar Bruno Espero que não esteja né Felipe Dutra 85 Ele é bem jovem 85 anos Há 4 anos eu acordei de madrugada E tinha uma mulher de vestido preto ao lado da minha cama Já começou forte né Ave Maria 4 anos atrás é pouco tempo Nossa Era quando ele tinha 81 Eu sentei e ela começou a me acusar de ter feito coisas que eu não havia feito Ihhhh Eu já tava fechando nela e falei Sabe sua puta Sai logo daqui Você tá achando que dentro da minha casa você tá achando o que Ainda foi acusar Olha gente só uma coisa Antes de prosseguir né Se gostou desse quadro não esqueça de curtir Deixar um comentário Que a gente pode trazer mais opções Inclusive tem gente que não gosta de sobrenatural Dá pra fazer de geral Dá pra fazer enfim Sexual É inclusive vocês podem deixar os comentários de vocês já Não é melhor pedir depois Pega agora Já deixa já faz outra semana que vem Foda-se Então é isso Aparentemente havia roubado alguém dela O marido olha Tentei argumentar que não havia feito nada E ela disse que não se tratava daquilo Mas de outra coisa e outra pessoa Que eu não passava de um sonso Que fazia de conta que não sabia Diz que é um fantasma de vingadora Veio pegar a rapariga do marido dela Não sei o que passou na minha cabeça Não sei o que passou na minha cabeça de argumentar com um fantasma Depois resolvi ignorar e voltar a dormir Você Ignorou uma mulher Eu te dava Não Eu te dava um chute Sai daqui Não eu não conseguiria dormir nunca Depois de aparecer uma mulher Eu abri meu aplicativo e falava assim Foi esse aqui Eu passava que eu quero agora achar quem for Eu não trai não Agora eu vou Eis que ela teve a brilhante ideia de começar a me puxar para fora da cama E me dar socos no corpo Ah não Esse menino ai já ta com um negócio de É o que é isso? É um filme? A parada foi tão real que no dia seguinte eu estava dolorido principalmente No tornozelo Ela sumiu do nada e não conseguiu voltar a dormir de tanto medo Mas na verdade eu não dormiria nem Isso foi muito esquisito Ele viu o fantasma Argumentou com o fantasma e foi tentar dormir de novo Sai no pau com o fantasma e vai dormir? Não, ele tentou dormir e ai ela não queria que ele dormisse Foi lá e deu soco nele Gente, que confusão é essa hein? É uma confusinha Que barraco é esse Felipe? É uma barrique Você se meteu em uma confusão viu Fica ficando como casado Agora gente, selecionamos só 4 dos membros E agora vamos para o pessoal O pessoal do canal, vocês né? Os inscritos mortos Os inscritos do canal Emily Cassia, 7976 Emily Cassia, e ai Emily Cassia? Amo muito vocês Ah, obrigada Emily Só que aí depende da sua história A gente disse, a gente ama você É, vamos ver Uma professora que trabalhou comigo me apresentou o caso do dia Em que estava em casa corrigindo as lições Quando se deparou com um desenho feito por um menininho Hum, esse negócio de desenho ai Aquelas crianças dos Estados Unidos só desenham Monstro né Parece que o desenho já vem enfeitiçado Nunca vem uma coisa dessa Onde ele desenhou algo que parecia ser uma pessoa Atrás da cortina da sala da família Ah não Não Apavorada no dia seguinte ela mostrou o desenho ao aluno E perguntou o que era aquilo E ele disse que era o amiguinho da mamãe Que se escondia quando o pai chegava mais cedo em casa Não Eu sabia que era uma coisa assim Filho da puta Ei, eu acho que essa história não é sobrenatural não Não Essa é história de gostosura Travessuras ou costasuras? Ela escolheu dois Eu esperava sobrenatural Engaixei pau Oi Isa Acordei no meio da madrugues Com a maçaneta da porta Do meu quarto sacudindo muito Vixe, era o Serasa Eu gosto de estar assim É a Tim Faz a troca do seu chip Me levantei brava achando que era meu pai Me sacaneando Mas quando abri não tinha ninguém no corredor Mas essa não era a primeira vez Que algo esquisito aconteceu Já acordei também com unhas arranhando a porta Passos no corredor E a TV da sala e a rádio do carro Ligando sozinhos Já é muito né querida Essa casa é assim desde que nasci Mas toda vez que falamos em nos mudar dela O encanamento quebra Se muda Nos forçando a gastar uma enorme quantia De dinheiro pra arrumar Então não fale nada Só pega as coisas e vai embora Não vou aqui Fala assim Não vou aqui viajar Vai pegar as malas Bota as roupas na mala E todo dia vai tirando um móvel diferente Bota na outra casa Meu Deus Mas imagina tipo Você pega Parece simples né Dá pra fazer um filme Hã? Dá pra fazer um filme Dá Porque imagina Você pega E aí você vai pra outra casa alugada E você quer vender essa Quando o corretor Vim trazer as pessoas pra conhecer a casa Vai aparecer um bocado de defeito Vai porque ela O encanamento quebrado Aí o único destino da família dela É morar nessa casa Ai não É só fechar o registro Jean Carlos 2509 Eu estava começando A conversar comigo mesmo No meu espelho da parede Você já tá ficando doido Já tá aí Primeiro já vou fechar a história Que ele já é doido Nosso lado a gente já tem É só preciso uma selfie Depois de três dias fazendo isso Eu acordei normalmente Na minha cama E quando virei para o lado Eu vi meu próprio reflexo Pois o espelho estava no chão E apoiado no armário Virado pra mim certinho Na hora não me assustei Porque pensei que minha mãe Tinha ido limpar o espelho Resumo Ninguém tirou o espelho do prego E colocou no chão E nunca mais voltei a conversar Na frente dele E é isso Um beijo da Andita Essa casa Não Aqui é outra pessoa Não Ok Mas é na mesma casa Que ela conseguiu vender E essa pessoa foi morar lá Pera aí Ele tava conversando com o espelho E aí? Durante três dias Não, tipo Não três dias direto Claro Fez três dias Foi sua mãe que pegou O espelho e tirou E aí É como se ele estivesse dormindo Ele não ia conversar E o espelho sentiu falta dele E foi pra perto dele Pra chamar pra conversar Seria isso Eu não sei não Será que os espelhos São na verdade Uma dimensão Que tem outras coisas Que nos olham Enquanto a gente olha pra eles Não, meu filho Acho que você tá ficando doido Nesse menino Michael Barbosa 20,90 Fazer a faculdade à noite Boa noite, Michael Viu? Boa noite Quem é esse Michael aí? A uma cidade A 80 quilômetros De onde ele mora Nossa Tem Michael Tem Michael nome de gostoso Um dia fui pra aula E quando estava atravessando a rua Encontrei com a professora A mais querida da turma E faculdade tem professora mais querida da turma? Tem Aqui não vai as aulas Nos cumprimentamos Padrãozinho Oi, tudo bem? Que você devia ter cumprimentado a gente Coisa de educação É mesmo Bem observado Oi, tudo bem, Michael? E continuei pra não morrer Eu tô pelado, né? Fui para a sala E todos estavam tristes E chorando Quando contaram Que a professora havia morrido Em um acidente Naquele mesmo dia Porém à tarde Na cidade A 350 quilômetros dali Até hoje Me arrepio Me lembrando disso Tem muita história Semelhante a isso, né? Tem pessoas Que viram outras Que já se foram É babado Olha o nome da outra É Bruxa Nani Bruxa Ela tem muitas histórias boas Pra contar Tem Que ela causou, né? Que ela Não Ela era o espírito Não, pronto Ela era aquela mulher Que tava em cima da cama Que bateu no menino De porrada Foi a Bruxa Nani Pronto É a Bruxa de aluguel Diogo, lê o meu Por favor Sou sua fã louca Lê não Passa pro próximo Quando eu era criança Eu via muitas coisas E a coisa mais sobrenatural Que até hoje me assusta Foi quando eu acordei De madrugada E resolvi encarar O meu reflexo De frente ao espelho Ah, quem nunca fez isso? Olha aí Outra história de espelho Eu já fiz isso já Eu já fiz isso E olha Foi uma péssima ideia Pois meu reflexo Sorriu pra mim E os meus olhos Ficaram totalmente escuros Parecia um buraco fundo Já vi demônio Em forma de criança Durante a paredeia do sono Já vi muitos espíritos Enfim Observação Já sonhei duas vezes com você Que conhecia você Te amo Ela sai daí Ela sai daí de trás Olá meus amores Rapaz Essa do espelho Foi muito estranha Mas vem aqui Daquela história Que a gente tava falando Do espelho Será que o espelho Realmente é só um espelho Agora eu vou contar Gente Eu falei né Que eu ia contar Você disse que ia contar Agora você vai ter que falar Uma história É o seguinte Não é uma história Sobrenatural Mas ao mesmo tempo é Não é forte Mas também não é fraca Eu não sei Eu vou só contar E ver o que vocês acham Tá Depois que eu contar Eu quero que vocês me digam Qual a história Que vocês mais acharam Assim Apavorante A minha você já sabe qual é E vocês vão me dizer É o seguinte Eu comprei Várias jujubas Sem lactose Sem glúten Sem açúcar Que eu amo E aí Às vezes quando eu vou pra academia Eu gosto de levar Pros personal trainer de lá Porque são pessoas que me ajudam São pessoas que eu tenho Uma afinidade e tal E aí lá são dois andares Aí eu levei Uma jujuba Pra o que fica embaixo E uma jujuba Pra a moça que fica em cima Né A personal Botei as duas jujuba no bolso Me arrumei e saí Só que quando eu cheguei lá Na portaria Tem uma moça Que trabalha aqui Que ela já Inclusive ela vai ter neném agora Ela tava com uma barrigona Tava grávida Aí eu pensei Acho que eu deveria dar Uma jujuba a ela Por quê? Não tem nada Que possa fazer mal a ela Tá trabalhando a jujubinha É, não tem glúten Não tem lactose Não tem porra nenhuma Aí eu pensei Eu vou dar uma pra ela Só que eu fiquei pensando E a moça da academia Ou o homem Um Dudu vai ficar sem, né? Não dava pra uma mulher Porque já tinha dado pra uma Dá pra outro homem Não, eu tenho mais ligação Com o personal Do que a personal Mas eu também teria Aí eu pensei assim Vou levar uma jujuba Pra ele E amanhã eu levo uma pra ela É Beleza Fui pra academia Sim Quando eu cheguei lá Que meti a mão no bolso Tinha duas jujubas Não faço ideia Você tem certeza Você pegou duas Absoluta Porque só tem eles dois lá Absoluta Mas você deu pra mulher Que tava aprendendo? Deu Quando eu cheguei lá Tinha mais uma Cadê? Vamos ver que aí Você não tem outra Pra gente chupar? Aqui é que tem Eu quero saber de vocês Qual a história que você achou Assim mais cabulosa de hoje? Essa daí Não Não A minha não foi cabulosa A minha que foi do homem na janela E o que teve Que viu no espelho Eu acho que o homem da janela Foi o pior O homem da janela Ou a mulher que cacetou O homem de pobre Não Isso aí é besteira Isso aí é invenção Ele inventou isso aí O negócio da janela Que tem o negócio Que tem a janela E aí ele viu o reflexo Da pessoa pelo espelho Foi o espelho também Sempre espelho Entendeu? Olha aí Três de espelho Três histórias com espelho É Quero saber de vocês Deixem nos comentários E se esse vídeo der certo E vocês gostarem A gente faz mais Ou De outros temas também É Vários temas Cuidado com o espelho Cuidado É Cuidado com as mulheres pretas Que É Mulher preta É Ela disse que a mulher Estava vestida de preto Né É Mulher de preto Não mulher preta Não Você faz a mulher negra Cuidado com as mulheres pretas Que menino Racista né Problemático isso aí Ela é racista A mulher vestida de preto Beijo gente Tchau Cuidado com as mulheres pretas Problemático isso daí Viu Complicar É porque eu aqui Me ouvindo aqui